Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, dia 2 de novembro, e dia 2 de novembro é uma data que sempre vou estar lembrando do dia de finados, mas de uma forma engraçada. Na nossa qualificação de presidente, que foi outubro, novembro e dezembro, presidente era dentro da nossa companhia, é quando o seu grupo movimenta 200 mil pontos, que o ponto é como se fosse o dólar, e aí é como se tivesse que a galera, o grupo ter que movimentar, comprar a Derbalife em torno de quase 800 mil reais, para depois virar entre um milhão e um milhão e seiscentos, quando vai para o consumidor final. E é uma qualificação bem animada, bem alta, ainda mais que a gente saiu de 110 para 200 mil pontos, então foi um negócio bem intenso. E o primeiro mês de uma qualificação, meio que você abre assim, no susto, na qualificação grande. Você tem a noção, mas meio que você abre no susto. mas o segundo mês sempre é o mais difícil de uma qualificação aqui dentro do nosso negócio, né? E aí, era dia dois, né? Começava o mês já, não, começava o mês não, o mês fechava dia cinco, o mês fechava dia cinco, naquela época, e dia dois caía exatamente num sábado, num domingo, e a gente falava, bora galera, vamos fazer evento, hoje é feriado, só dos finais, só para quem está morto, que é feriado hoje, quem está vivo, não é feriado hoje não, hoje só descansa quem morreu, fica tranquilinho e tal, mas nós que estamos vivos, vamos embora, né? E o segundo mês deu certo, foi show também, foi muito bacana. Ó galera, já coloquei o link ali do YouTube, no grupo, pode encaminhar para a sua turminha, vou colocar no Telegram também, e alguns grupos aqui que a gente tem de trabalho aqui que eu gosto também. Vamos divulgar aí, para mais pessoas entrarem, sei que feriadão é luta, né, mas vamos fazer a nossa parte, né, temos um propósito, quando tem propósito a gente enfrenta qualquer coisa, inclusive até a preguiça, não que nós temos aqui, mas, né, a gente já sabe, então vamos lá. Ó, a gente está tudo ok, já mandei nas plataformas aqui já, a galerinha está entrando em todo lado. Bom dia a todos, né, me chamo Igor, bem-vindo você aqui, né, pela primeira vez que você está aqui no nosso grupo, né, no nosso bate-papo, nossa resenha, teoria, aplicando teoria em ação, né, a gente sabe que sem desenvolvimento pessoal, sem conhecimento, a gente não evolui na nossa vida, né, ou a gente vem de uma família, né, com base, princípios, fundamentos muito fortes, ou senão a gente vai esperar a vida, algumas situações que a vida vem acontecendo na nossa vida, então a leitura, o estudo realmente é a liberdade, né, e aqui nós temos um grupo, escolhemos os principais livros de temas bem relevantes para a gente estar estudando. Se você já está aí no YouTube assistindo, se inscreva no nosso canal, a gente quer bater ali 500 mil, tá, se inscreve, encaminha, fica à vontade para você encaminhar o link que você deve ter recebido também com todas as nossas plataformas, né, grupo no WhatsApp, Telegram, YouTube, nossos podcasts, está no Spotify, no Deezer, fica à vontade para consumir e compartilhar esse conhecimento, tá, e, né, me chamo Igor, tenho 38 anos, vim da área de tecnologia e hoje, né, desenvolvo atividade na área de venda direta, formação de liderança e equipe no segmento de nutrição e cuidados pessoais, né, e gerenciamento de peso. E hoje aqui, tá, nós vamos estar falando de um livro bem bacana, bem técnico, né, esses dois, esses dois próximos encontros nossos, nós vamos estar falando principalmente sobre um tema mais técnico, né, igual a gente já falou semana passada, na sexta-feira o maior vendedor do mundo e hoje eu vou estar falando sobre o spin selling, né, e é já te explicar esse novo conceito de venda de hoje em dia, né, não sei se vocês perceberam, mas hoje em dia o conceito do relacionamento, ele tá bem diferente, né, bem evoluído, né, e foi indicação do nosso amigo Magno, depois daqui eu passo pra ele, ele dá uma pinceladinha e eu tenho certeza que essa arara é lá na casa dele, esse bicho gritando aí, ai, sabia, tem muita coisa boa hoje, se prepare, né, quando eu falar um negocinho aqui, eu jogo pra ele, ele dá só uma, levanta a bola, a galera vai no bate-papo e depois ele vai estar finalizando, porque ele já usa essa estratégia há bastante tempo, né, claro que se tiver mais pessoas aqui vai ser ótimo, né, mas vou estar compartilhando uma coisa bacana. A forma de relacionar, né, relacionamento é pra tudo na vida, é pra pessoa, é pra produto, é pra serviço, é pra tudo, é fidelização, né, todo mundo tem um conceito de fidelizar, né, é o que todo mundo quer, toda empresa, todo mundo busca fidelização e meio que hoje, né, as pessoas demoram a tomar decisão, né, às vezes elas demoram a tomar decisão porque algumas certezas que ela tem que ter, né, será que realmente eu preciso, né, tão quanto é relevante isso pra mim, tá, mas se eu fidelizar essa marca, eu vou ter que ficar pensando o tempo todo em melhorar, não sei o quê, ou esse aqui já vai estar resolvido na minha cabeça, né, por exemplo, eu sou aquele tipo de pessoa que, assim, eu demoro tomar uma decisão, mas quando eu tomo eu não abro nem pra um trem, porque eu já pensei no que vai dar certo, no que pode dar errado, nos trem que pode vir, porque se eu tomei uma decisão eu não quero mais pensar nisso, e isso eu faço pra tudo, pra marca, vamos falar de roupa, de supermercado, né, de tecnologia, de profissionais que vêm trabalhar comigo, você tá entendendo? Eu sinto disso porque essa parte, essa decisão eu já tenho que tirar da minha cabeça, eu não tenho que ficar preocupado com o negócio, né, e o conceito do spin selling, ele tanto é, e hoje em dia a gente tá vivendo uma era, né, onde a maioria das vendas hoje a gente busca vendas o quê? Recorrentes, você vê que as maiores plataformas de sucesso hoje em dia buscam o quê? Uma assinatura, uma recorrência, eu prefiro ganhar, né, eu prefiro ganhar, vou te falar que 50 reais por mês de um cliente vai me comprar durante 10 anos, 20 anos, que eu ganho na lapada, 500 mil reais de um cliente, quando eu fecho, né, porque eu tendo aquele cliente perto de mim há mais tempo, né, ele conhece mais gente, não sei o quê, não sei o quê, então, de minha parte era isso, era um conceito que eu queria trazer, vou passar hoje pro nosso amigo Magno, né, eu tô falando de Natal, né, e nós vamos pra onde, meu querido? Ô, meu querido, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia não, né? Faça um dia extraordinário. Esse lance aí de bom dia, boa tarde, boa noite, já é uma coisa que eu deixei de usar há muito tempo. Eu sempre eu mando pra pessoa, faça um bom dia, faça uma boa tarde, faça uma boa noite, porque quando eu faço isso, eu desperto na pessoa aquela possibilidade, ela fazer o bom dia, ela fazer o boa tarde, e quando eu mando, eu tô desejado, beleza? Então, façamos um dia extraordinário. Então, vamos lá. Esse livro, eu encontrei esse livro exatamente quando você tava falando aí, quando eu, primeiramente, né, pessoal, meu nome é Magno, que tem algumas pessoas aí que tá entrando novas, sou de BH, hoje eu tô na casa de campo, eu toda sexta-feira à noite, eu venho pra cá, é muito pertinho da minha casa de BH, 10 quilômetros daqui, mas todo final de semana a gente vem pra cá curtir. Eu tenho 13 anos que eu trabalho com essa maravilhosa empresa de nutrição, e onde essa empresa mudou o conceito da minha vida, mudou a minha chave, saí de uma bolha, fui pra outra bolha, e tô buscando outras bolhas. Então, essas são as possibilidades que a gente tem quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a conviver com pessoas no degrau de cima. E esse livro, eu conheci esse livro em 2012 ou 2013, foi quando a gente também, o Igor, tava em qualificação pra equipe de milionários, outubro, novembro e dezembro. A gente saiu de um valor X em setembro, dobramos a nossa pontuação em outubro, como você falou, assim, o segundo mês, eu falei, nossa, fizemos tanta coisa agora em outubro, como nós vamos repetir isso em novembro? Repetimos em novembro e repetimos em dezembro e qualificamos a equipe de milionários. Então, pessoal, esse livro, eu passei a... como eu já vim especificamente da área de vendas, desde novinho, desde sete anos de idade, oito anos de idade, mas esse livro deu um encaixe que é extremamente maravilhoso, que é o principal objetivo, e isso a gente não faz só na venda, porque sempre quando a gente tá no meio de relacionamento, no meio de pessoas, no meio da família, no meio da esposa, dos filhos, dos amigos, a gente tá vendendo alguma coisa, vendendo a imagem, vendendo nossos conhecimentos, vendendo tudo. E esse livro ensina muito fazer o quê? Perguntas. E esses quatro itens, que no final a gente vai voltar a falar especificamente de cada um deles, deixar o pessoal destrinchar isso aí, até para buscar mais conhecimento, esses quatro itens das perguntas, que é a situação, que é o problema, que é a implicação e que é a necessidade, que é o fechamento, é primordial para que todos nós façamos. E o X da questão, muito importante, é que a gente aplique isso, porque às vezes a pessoa vê esse livro, assiste, lê e não aplica. É muito importante. Se aplicar, Magno, mas no início, como é que eu vou fazer? Aqui, relaxa, começa a fazer, que os resultados vão começar a vir imediatamente. Até as objeções das vendas, a gente tira na implicação. Com as próprias perguntas de implicação, a gente tira as objeções, quando a pessoa fala sobre preço, quando a pessoa fala questionando o tempo que a gente propõe para uma reeducação alimentar, que não é de um dia por outro. E a gente, quando a gente faz esse tipo de trabalho aqui, buscando a situação, o problema, a implicação e a necessidade da pessoa, que é o fechamento, a gente tem uma arma na mão absurda, que você tem batendo o peito assim. Eu falo para vocês, pessoal, eu tenho muito tempo que eu fecho o plano 90 dias. E o Igor falou aí, em termos de ganhar 50 reais de uma pessoa, em vez de ganhar um milhão de uma vez. Isso é muito importante, porque quando você propõe um distanciamento de um acompanhamento, hoje eu ofereço plano para as pessoas de 12 meses. Se a pessoa achou extraordinariamente absurdo o preço, eu caio para nove meses, caio para seis meses, no mínimo vai fechar três. Agora, se o senhor já oferece 30 dias direto, ele vai fechar aquele programa de cinco dias. Então, isso é muito importante, a gente ter esse entendimento de ter as habilidades, explicar para a pessoa que você vai fazer perguntas. É muito importante para que você... É tipo quando a gente chega a um médico, né? Naquele vídeo que a gente assistiu, além de eu ter lido o livro, ontem eu assisti esse vídeo duas vezes, eu falo que você faz um relatório antes da pessoa, para buscar os desafios, os problemas, para depois se entregar a solução. Beleza? Grande abraço. No final, a gente volta para falar aí sobre essas quatro perguntas aí extraordinárias, porque é coisa que eu aplico no dia a dia, desde 2013, quando eu li esse livro. Grande abraço. Nós vamos para onde agora? Eu vou pegar a bola, tá? Eu vou pegar a bola para dizer para você o que está acontecendo aqui hoje, tá? Esse livro, ele é chocante, Magno. E você, como conhecedor, você está aqui de professor da gente hoje. Hoje, acho que muitos aqui vão esperar o que você tem para falar mais desse livro do que dar opinião, porque a gente ainda não leu. A gente viu a técnica, né? A gente não aplicou. E, para a gente poder falar, acho que a gente tem que botar em prática a coisa. E a gente vai aprender muito, muito sobre vendas com esse livro. Então, eu acho que hoje é que a maioria de nós está assim. O que o Magno vai trazer o Igor, né? Que é um cara que eu vejo que já é, assim, um vendedor nato, o Lorivas, que também deve aplicar isso aí muito no dia a dia dele. Então, eu acredito que seja isso. Eu vou, vocês sabem, vou comprar esse livro. Eu vi três resumos dele e fiquei aqui impactada. Tanto que ontem eu botei até uma foto no grupo, né? Mostrando os três, o S, o Spin, né? Mostrei lá no grupo. E é isso, gente. Eu acho que esse grupo, ele é maravilhoso por trazer ferramentas, né? Para o nosso dia a dia, coisas que a gente ainda não usa. Eu sei que muitos aqui usam. Eu não uso ainda. Então, eu hoje estou aqui mais como espectadora, tá? Bom dia e vamos para onde? Opa, bom dia. Vamos para o Pebas, então, né? Show. Pessoal, então, para mim também é um livro novo, né? Muito boa indicação aí. Eu pego o resumo aqui, achei muito legal. E isso serve para a gente relembrar alguns momentos que a gente já teve dentro do nosso tagoste também, né? Magno falou aí sobre a ideia de oferecer de um ano. Fantástico! Você realmente tem uma ideia gigante, porque oferece um ano, vai para seis ou noventa dias. E olhando para um projeto de emagrecimento, de mudança de hábitos, precisa de um tempo, né? E eu lembro muito bem quando o Rodriguinho lançou a pasta dele aí, muito bacana, nós fizemos um trabalho muito bom em cima dos noventa dias, né? Já vendeu o programa lá para a pessoa, tem várias opções e deu muito certo, né? Fizemos muito cliente. A Herbalife, um tempo atrás, né? Sempre incentiva essa questão do longo prazo. E as técnicas do livro é muito bacana, a gente às vezes usa aqui, um pouco aqui, um pouco ali, né? Mas é conhecer o cliente, entender realmente a necessidade dele e essa questão do preço não ser o que vai pegar, vai ser realmente o cliente entender que você vai ajudar ele, faz toda a diferença, né? E a gente só vai entender isso fazendo as perguntas certas, e é muito bacana se preparar, ou seja, o vendedor profissional alto nível, né? Existe a venda ali daquele cara que vende a rede, quanto que a rede? É de R$50,00, se você tiver R$5,00, ele te vende, aquela venda pressão, né? E a venda que é feita mesmo a nível profissional para resolver o problema, igual o livro fala, não dê pílulas. Às vezes você está animado ali, você quer fazer uma venda ali para um mês para o cara, né? E sendo que você pode fazer uma coisa de menor valor, já consciente que ele vai ficar com você seis meses. Hoje eu faço muito isso, né? Ó, Plano, é importante você entender que esses 15 que você vai perder não é no mês, então você precisa se programar. Precisamos montar um programa aqui que você vai ficar conosco em 90 dias ou seis meses. A gente já usa essa estratégia também. E é muito bacana porque o livro dá muitas dicas de refinar, né? E eu acredito que a prática dessas técnicas aí, ela ajuda muito. Depois você pega o fio da miada aí, sem dúvida nenhuma, você sai dos scripts, eles falam muito que tem o script, mas você tem que fazer uma coisa personalizada também para não sair daquela coisa muito robô, né? Então é muito bacana. Vou estudar mais a técnica desse livro aí, que eu achei muito legal. E sem dúvida nenhuma, para o nosso negócio, essa rebalagem foi uma faculdade de verdade, né? Você vê que aqui a gente abrange tantas áreas e pega tantos conhecimentos que a gente nem tem noção e os amigos já estudaram isso, passa para a gente e vai somando esse conteúdo, vai deixando a gente cada vez muito mais preparado, né? Então é isso aí, galera. Minha contribuição é essa. E vamos ouvir de quem já está aí usando essas técnicas há mais tempo. E é muito bacana esse tema porque o nosso negócio, a nossa vida é vendas, né? E saber vender, saber realmente chegar no objetivo do cliente, mostrar para ele a importância disso, faz toda a diferença, com certeza. Então é isso aí. Valeu e um excelente segundão aí para todo mundo. Faça uma segunda excelente, né, Marco? Vamos para onde agora? A Erika, né? Não tenha medo. Acho que é a Erika ali. Vai, Erika, aperta aí o Um Mute. Bom dia, bom dia. Eu gostei do Magno aí, né? Faça um lindo dia, né? Uma linda segunda-feira aí para todos. E eu estava ouvindo o podcast ontem desse livro e eu achei ele incrível. Realmente, ele é um dos livros que vai entrar na minha lista, né? Realmente, a técnica dos caras é refinada. E aconteceu algo muito engraçado comigo na semana passada. Porque, assim, quando eu comecei a trabalhar na Herbalife, teve uma pessoa que me ensinou a fazer fechamento de 100 pontos, né? Foi bem no princípio, que foi nesse fechamento de 100 pontos, que eu construí a minha supervisão. Porque ele me deu uma técnica de fechar. Então, assim, eu fazia o cliente prêmio e logo em seguida eu fechava os 100 pontos, né? Então, isso para mim virou uma técnica. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. E aí, o que aconteceu? Teve um tempo que parece que eu me esqueci, né? Que eu sabia vender 100 pontos e eu fiquei tão focada no Ah, tem que pôr 12 detox na esteira, 12 detox na esteira. E foi aí que realmente eu tive uma queda muito grande nas minhas vendas. E aí, semana passada, meu mindset mudou. Falei assim, gente, a crise não está no Brasil. A crise está dentro da gente. E se eu não oferecer, as pessoas não vão comprar, né? Então, eu comecei a ver alguns podcasts sobre vendas, tentando refinar um pouco realmente sobre vendas. E aí, quando foi na semana passada, eu falei, agora eu só vendo plano de 90 dias. Agora eu vou fidelizar o cliente em 90 dias, porque em 90 dias eu recruto ele. Eu fiquei pensando assim, né? Eu mudei totalmente meu mindset. E em três dias, em pelo menos três dias, eu fechei mais de mil pontos em três dias, oferecendo plano de 90 dias. Eu falei, caraca, eu sei vender plano de 90 dias, né? Então, ontem eu estava terminando o meu planejamento do mês e tal, e no meu planejamento só tem plano de 90 dias para frente. Inclusive, teve um cliente que está pesando 210 quilos, e ele, tipo assim, super confiou em mim, e ele vai fazer um planejamento a longo prazo para perder 80 quilos. E a gente fechou os primeiros 90 dias. Então, eu vou ter que dar o meu melhor aí para esse cliente, para ele realmente ver que o meu método funciona e que eu posso mostrar como funciona. Esse é o importante, né? Porque eu entendi que, para mim, fechar um plano de 90 dias, primeiro eu tenho que criar expectativa e esperança para deixar o cliente realmente super envolvido, mas se eu não mostrar como, não vai funcionar nada. Então, eu achei a técnica dos caras tremenda, né? Eu também participei do CRM, e o CRM realmente é a fidelização do cliente. E, como o Igor falou, é melhor você ter um cliente de um ano, de 50 pontos, do que você fazer uma venda de 100 pontos para 30 dias e o cliente não voltar nunca mais, né? Ou realmente não fidelizar. Então, eu vou ler esse livro e espero realmente, numa próxima oportunidade, falar um pouco mais. Mas eu entendi que você mudar o mindset para longo prazo, você até passa mais confiança, porque, às vezes, a gente oferece tanta coisa por R$ 77,00, que a pessoa nem acredita, pensa até que é uma mentira, né? Mas quando você oferece realmente um plano, porque na mente da pessoa perder peso não é da noite para o dia, né? Como eu mesma, eu perdi 60 quilos em um ano. Eu tive que abrir mão de muita coisa para poder perder 60 quilos em um ano. Eu tive que mudar a minha mentalidade, eu tive que mudar de dentro para fora, né? Hoje eu tenho uma mentalidade de pessoa magra, mas você imagina eu com 123 quilos, tomando um copo de shake durante a noite, caminhando duas horas de madrugada, porque o único tempo que eu tinha para caminhar era quatro e meia da manhã, né? Durante um ano. Como é que muda a mentalidade do ser humano assim, né? Que ele precisa comer menos, que ele precisa fazer outras coisas. Então, o nosso trabalho é esse. Realmente criar esperança nas pessoas, expectativas, mas a gente vai ter que ter como mostrar para ela como funciona e ela vai ter que confiar em você para você mostrar como. Ela vai fechar um ano, 90 dias. Então, a minha mente agora, eu só vendo 90 dias. Não tem mais detox. Agora na minha mente é só 90 dias. Então, essa é a minha contribuição. Mudem o seu mindset. Já levante dizendo que você vai fechar 5 por 90 dias por dia. Não é mais 5 detox, gente. É 5 por 90 dias. E teve um dia que eu fechei 577 pontos num dia que eu falei, hoje eu vou fechar 4, 5, 90 dias. E realmente aconteceu. Porque eu fiquei empolgada trabalhando nisso em oferecer 90 dias. Porque a crise está dentro da gente, não está no Brasil. Então, essa é a minha contribuição. E a gente vai para onde agora? Cadê? Cadê? Fiz de fora, então. Bom, galera. Bom dia. Faça um bom dia, né? Meu nome é Mariana. Eu tenho 29 anos. Eu sou de hoje de fora. E sou engenheira de formação, né? E uma coisa que me deixou muito... Que eu gostei muito no livro foi a questão do relacionamento, né? Porque hora nenhuma eles também falam igual a quando a gente recebe uma ligação de telemarketing. Que você vê que é por script, você já nem ouve mais a pessoa. Porque você já fica assim, nossa, já está me dando sono. E quando é um relacionamento, né? Que a pessoa realmente se interessa em você, pergunta de você, que você é obrigado a falar, você fica preso ali naquela conversa. E é isso o que eles falam, né? Essa que eu entendi que é a maestria, assim, da técnica. É você conseguir se relacionar com a pessoa num curto espaço de tempo, fazendo com que ela fale o que ela quer. Simples assim. E aí, se você consegue resolver o problema dela, ótimo. Se não, paciência, assim. É bom pra você e é bom pra ela. Porque não é o que ela está buscando. E também não é aquele cliente que você quer. Então, é você conseguir se relacionar com a pessoa, né? Num curto espaço de tempo. E uma coisa que eles falaram muito lá, né? É na sinceridade. Porque é igual, também, né? O pessoal já falou. No emagrecimento, não adianta você querer falar com a pessoa que ela vai perder tudo que ela tem ali em 30 dias. Você vai estar mentindo pra você e pra ela. Porque você não vai conseguir entregar o que você vendeu. E aí, vai gerar uma frustração e todo o resto de vocês dois. Então, o que eu acho que o livro traz muito é isso. Essa questão da gente conseguir se relacionar através de perguntas. E que é uma coisa pra vida, né? Não só pra venda. Toda vez que você vai se relacionar com alguém é através de perguntas, né? Você sempre pergunta o nome. Como é que você está? De onde você veio? Quem é você? Está tudo bem? Então, tudo vai gerar através de perguntas. Então, é só, né? Tipo assim, na... Para aplicar isso é a gente conseguir perguntar pras pessoas e ficar realmente, né? Focado na resposta dela. Pra gente conseguir oferecer o que ela veio buscar. Não o que a gente quer oferecer pra ela. Porque senão vai cair nessa armadilha, né? Às vezes a pessoa veio querendo um programa a longo prazo, mas você quer entregar um detox de cinco dias. E aí a pessoa vai falar, mas não é isso que eu quero. Eu não quero cinco dias. Eu quero... É, tipo... Ou então você vai oferecer um negócio de 90 dias e a pessoa fala, mas minha filha, tipo, eu só quero um feriado ali, entendeu? Tipo, eu não quero um ano com você. Então, é a gente saber perguntar pra saber o que a pessoa quer. E não o que a gente quer vender, que eu oferecer. Acho que foi isso que eu entendi do livro e que fica, né? Tipo, eu vou buscar aplicar. Show. Aí agora eu tinha combinado com o Magno, né? Pra ele destrinchar mais, né? Ele fazer o arremate final, porque ele já aplica essa técnica, já esse conceito. Eu tenho certeza que muitos aqui, de forma inconsciente, já aplicam já. Pela nova forma de comunicar que tem hoje em dia. Mas quando você, né? Vê o estudo técnico, aplicado, e você vê, não, isso é por causa disso, a gente assimila melhor. Então, Magni, meu querido, dê seu show, fera. Fala, meu lindo. Se você quiser, você fala que eu coloco a imagem aqui, tá? Tá. Acho que você pode até colocar, tá, Igor? Porque, na realidade, as nossas técnicas de vendas, ela tá 100% relacionada a isso aí. E de cada letra dessa aí, a gente vai tá falando, né? Um pouco sobre isso. Eu, esse livro, quando eu li esse livro, eu, deixa eu ver, alguém falou, não sei, foi o Lourinho, o Wessel que falou, sobre aquela... Você querer vender um negócio pra pessoa. Quando a gente vai pra cima de alguém pra vender, é diferente de nós entregarmos valor. E quando, no nosso negócio, trazendo pro nosso negócio, que é a letra S aí, né? Que a situação fica tão simples. Porque, no nosso negócio, a nossa máquina de bioimpedância, ela já te entrega ali na mão a situação que a pessoa encontra. Aí, pode ter algumas pessoas aqui que não são da Herbalife. Então, vamos lá. Não é só com Herbalife que a gente usa a técnica. Por exemplo, um advogado, ele tem que encontrar a situação que o seu cliente está passando. Se é uma oficina, a situação que o carro está. E quando a gente expõe pra pessoa, que é a letra P, que é o problema, o problema é colocar na cabeça, porque muitas vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu carro essa semana, ele acendeu uma luz no painel, imediatamente eu tirei uma foto, mandei pro meu mecânico, e ele expôs ali o problema daquela luz que estava acesa no painel, pra que nós possamos chegar o quê? Na implicação. A implicação, um detalhe importante que eu vou voltar aqui, porque aqui a gente está falando ao vivo, é no início de uma apresentação do nosso caso, principalmente, ou de um advogado, ou de um psicólogo, a gente deixar muito claro pra pessoa, deixar claro pra pessoa, olha, eu vou precisar de fazer algumas perguntas pra que a gente chegue a um denominador comum, isso é muito importante, muito importante, você deixar isso claro pra pessoa, porque quando você não deixa isso claro, imagina bem, você começa a perguntar pra pessoa sem deixar isso claro pra ela, ela vai achar que você é um repórter, então, e as perguntas, elas têm que ser suaves, elas não têm que ser perguntas agressivas, elas têm que ser perguntas tipo assim, me conta sobre isso, me fala sobre isso, por exemplo, a situação da pessoa, quando você pega a pessoa ali que está com gordura alta, com a visceral alta, você fala, você pede pra ela te relatar o que ela está comendo, e aí, quando você chega na implicação, aí, a gente torce a faca, torce a faca no bom sentido, a gente, a gente agrava aquele problema, a gente fala sobre a visceral alta, o que que pode acontecer com a pessoa, a gente leva a pessoa pra um ano pra frente, fala, olha, sempre fazendo perguntas, você sabia quantas gramas que o ser humano engorda por mês, aí a pessoa, uma grande maioria não sabe, 100 a 200 gramas média, um mês não faz diferença, um ano não faz diferença, que é um quilo, um quilo e meio, dois quilos, só que 10 anos passa, você já imaginou você daqui a 10 anos com 10 a 20 quilos a mais? A pessoa viaja no futuro, isso aí é a implicação, e você já imaginou as doenças que a gordura pode nos trazer? Quando você agrava o problema na implicação, fica extremamente fácil, extremamente fácil a gente fazer o fechamento. E quando você também faz perguntas na necessidade, no fechamento, perguntando para a pessoa, porque cada letra dessa aí você tem que ir perguntando, é muito simples, simples que eu diga o seguinte, a gente começa a aplicar, porque quando a gente começa a aplicar, e uma dica é que todas as vezes que você for, o Igor, lá no resumo cast, no resumo cast mesmo, lá do João Cristofolini, eu sei até os minutos aonde que está as quatro perguntas, ela está entre os 26 minutos e aos 29 minutos, eu levo, cara, é um negócio maluco, se você sai para um cliente, você bota lá o resumo cast, você bota lá nos 26 minutos, para chegar aos 29, você já entra no cliente com aquilo ali fresquinhas as quatro perguntas, eu fiz isso muito no início, Igor, por quê? senão você chega no cliente, você fica tão afoito em vender que você não faz as perguntas, e um detalhe muito importante, é que eu sempre falo com o meu pessoal, não só em fechamento, é que a gente tem que ser treinado a fazer perguntas, e se você dá uma ordem, se você dá uma ordem, você tem que, opa, fiz burrada, volta na pergunta, volta na pergunta, tipo assim, olha aqui, eu estou aqui na sua frente, eu tenho a solução para você, tipo, isso é uma ordem, e você vai fazer comigo um plano de 12 meses, ou 9 meses, ou 6 meses, então eu dei uma ordem, aí eu falei, opa, dei burrada, falei, olha, eu estou aqui com você, eu tenho a solução para você, você topa fazer um plano de 12 meses, para a gente jogar tantos quilos fora, e você ter uma reeducação alimentar, é diferente quando você manda ordem, e é diferente quando você faz a pergunta de algo para a pessoa pensar, então isso é muito importante, e quando você faz perguntas nas quatro etapas aí, a gente tem um resultado fantástico, eu vou relatar, porque a gente vai falando as coisas, e a gente vai relatando o que acontece, esse mês quando lançou os 10 mil pontos, eu falei com a minha esposa que nós iríamos conquistar, aí obviamente que 10 mil pontos, três meses consecutivos, não é mil pontos, três meses consecutivos, não é 2.500 três meses consecutivos, e eu falei, olha, eu vou planejar o meu mês, e a partir do momento que eu planejei, eu falei, eu tenho que colocar 400 pontos no meu ID todos os dias, obviamente que nem todos os dias dá para colocar 400 pontos, mas muitas vezes, esse mês, através de perguntas, através da implicação, através dos benefícios, eu fechei três pessoas de mil pontos, só que plano de 90 dias foram vários, porque a gente já está com 9.400 pontos, e o mês não terminou ainda, e obviamente eu não soquei produto em ninguém, não soquei produto em ninguém, foi só através de perguntas, através dos benefícios que a gente, que eu vim trabalhando esse mês, e eu e a URSA, nós já temos a estratégia todinha pronta para o segundo mês, dos 10 mil pontos, porque faltam 600 pontos, a gente com certeza absoluta, a gente vai conquistar os 10 mil pontos, então, isso é muito importante, a gente ter o planejamento, e o planejamento também no spin selling, ele é a hora que você está na frente do cliente, você ter a estratégia para você fazer as perguntas certas, e quando se fala em objeção, porque muita gente fala assim, objeção, um detalhe importante, que eu acho que foi a Érica que falou agora, sobre, às vezes, quando você faz perguntas, você descobre o que o cliente quer, que às vezes o cliente quer um plano de 90 dias, e você está querendo enfiar nele uma caixinha ou de 52, ou de 77, e muitas vezes o cliente quer uma caixinha de 77, você está querendo enfiar um plano nele de 12 meses, de 9 meses, 6 meses, então, isso é essencial, e as objeções, a gente com certeza, nas objeções, a gente quebra as objeções, é mostrando para a pessoa, exatamente nas perguntas de implicação, você pode voltar nas perguntas de implicação, quando a pessoa começa com as objeções, falando do valor que nós iremos entregar, os benefícios que a pessoa irá ter, ela adquirindo o seu acompanhamento, e você às vezes pode, muitas vezes eu falo o seguinte, quando a pessoa fala assim, obviamente aqui tem muita gente que fala, em qualquer área, em psicologia, em psicólogo, em advogado, em dentista, qualquer pessoa pode falar, nossa, mas está caro, ficou caro, olha, o produto pode ser caro, porém, você tendo eu próximo de você durante 90 dias, o que eu vou te entregar de valor, você não tem noção o quanto isso vai ficar barato para você, isso é muito importante, a gente ter essa, quando você tem uma confiança em passar isso para a pessoa, a gente tem um resultado diferenciado, a gente tem uma capacidade de fechamento absurdamente, porque não adianta você ir para o cliente, fazer apresentação e sair de lá sem um fechamento, porque 100% do nosso propósito em qualquer área é fazer fechamento, porque a gente tem na nossa mão, quando você estuda, quando você hoje aplica os ensinamentos, a gente tem uma possibilidade muito maior do que socar produto nas pessoas, socar negócio nas pessoas, socar serviço nas pessoas, aqui na nossa casa de campo aqui, a gente está reformando algumas coisas aqui, e eu fico absurdado, que aqui já passou uns quatro ou cinco pedreiros que veio aqui, mediu, fez medição e não nos entregou nenhum orçamento, então isso é falta de um ensinamento, falta de alguém estar perto de uma pessoa, é assim, e obviamente eu sempre procuro fazer isso com as pessoas do nosso time, entregar para eles o caminho para que as pessoas possam entrar em ação, e ter resultado diferenciado, porque muitas pessoas às vezes, nossa, eu não estou conseguindo vender, a pessoa tem que sair daquele patamar de vender, vender, e ela tem que colocar na cabeça dela, ela tem que entregar um valor para a pessoa, e quando eu jogo um plano de doze meses, de nove meses, eu vou fatiando, até chegar exatamente aí num plano de noventa dias, ou às vezes até o experimento, entendeu? Eu sempre jogo a responsabilidade na mão da pessoa, e eu tenho muita confiança em falar comigo, faça, faça isso, que eu vou te entregar isso, se você realmente fizer o que eu vou falar para você falar. Beleza? Show, Igor? Quer que acrescenta mais alguma coisa, Igor? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu acho que ficaria, porque como eu já tenho essa trilhada desde oito anos que eu faço isso, especificamente em cima desse livro, eu acho que se alguém quiser fazer alguma pergunta. Vamos aproveitar aqui, que a gente está com tempo, e hoje, eu vou falar que 95% da turma aqui, da gente, do nosso estudo, é o pessoal da Herbalife, tem clientes, tem amigos, mas vamos deixar aberto alguma pergunta específica, você que está aqui dentro hoje, desse conceito, independente da sua esteira, como é que você faz a sua venda, você está aqui escutando, tipo, vamos supor, Igor, a minha venda, minha apresentação é assim, como é que eu consigo adaptar o spin? Pergunta um Magno, entendeu? Fala como é que você está fazendo e pergunta ao Magno como é que dá para dar essa envelopada com esse conceito, com essa filosofia do spin, porque sem sombra de dúvida, essa filosofia do spin é a filosofia da internet hoje em dia, de relacionamento, só que sempre sendo aplicado em vendas, então fica aberto aqui para você estar perguntando, tirando dúvidas, eu te falo, um negócio desse não tem valor não, você poder fazer isso, vai, Érica, tem vontade, aperta e arranca, fala amigão. Oi, Igor, é o seguinte, o detalhe é o seguinte, que a gente, dentro dessa técnica, a gente não tem um script não, tá? é muito importante as pessoas entenderem isso, que não, ô, Magrão, qual que é o script? O script é o seguinte, através das perguntas, você vai encaixando as coisas, entendeu? Você tem que, um detalhe muito importante, muito importante, porque todas as quatro letras aí é muito importante, mas é agravar o problema, que seja um carro, que seja uma pessoa que não vai entrar num consultório pra fazer um tratamento na cabeça, que seja qualquer área, que seja no nosso negócio, a gente tem que agravar o problema, agravar não é com agressividade, é com palavras suaves, entendeu? E palavras suaves, a gente faz ela através de perguntas. Vou te dar um exemplo, você imagina bem, o que pode acontecer, você mostra pra pessoa lá na ficha sobre a visceral, aí você agrava aquilo ali numa situação e mostra pra ela o que que pode acontecer se ela se infartar, você mostra pra ela que cada minuto que passa, cada um minuto, três pessoas infartam, que um morre na hora. A gente tem que ter esses conhecimentos pra gente estar fazendo a nossa apresentação, que um vai salvar e um vai ficar com sequelas. Então, quando você mostra isso, você faz assim, você faz uma pergunta super suave, e aí, Igor, você tem filho? Aí o Igor fala, Magrão, eu tenho dois filhos. Então, Igor, super suave, olha pra você ver, que legal, cara, você tem dois filhos, você vai querer ver seus filhos crescerem, você vai querer ver seus netos e tal, agora você já imaginou, aí você relata e pergunta, você já imaginou essa visceral sua na situação que está? Se você vai conseguir isso, a pessoa começa a pensar, mas isso a gente fala ajudando a pessoa a melhorar e também entregando pra ela uma solução. Isso é muito importante, não tem nada envelopado, um script, dentro de cada situação você vai encaixando as coisas através de perguntas, fica muito simples, muito simples, a pessoa tem que aprender a perguntar, aprender a perguntar pro marido, aprender a perguntar pra esposa, pros filhos, entendeu? E um lance, Igor, que às vezes a pessoa não tem paciência, que eu sempre falo, é o seguinte, que eu uso muito, muito, no meu dia a dia, nos primeiros 30 segundos da sua vida, você comete os maiores erros, ao invés de você estar na ditadura da resposta, você deveria estar no oásis do silêncio. Cara, isso é muito forte, em qualquer área, tá aí, em qualquer área, porque, na realidade, quando a pessoa faz qualquer ato com você, o lance seu é mandar quatro pés. A pessoa, dentro da venda, ela vai te mandar quatro pés no peito alguma hora. Você relaxa e pergunta novamente, sorriso no rosto, com esse sorrisinho que você deu aí agora, lindinho demais. Beleza? Manda pergunta aí, pessoal. Ô, Magno, assim, essa semana eu tenho aplicado algumas coisas que eu tenho aprendido em algumas lives gratuitas de treinamento de coach, no estilo do spin seller, e funcionou muito, né? Inclusive, esse cliente de 210 quilos, ele começou falando que ele não tinha dinheiro, aquela coisa toda, então eu realmente levei ele a esse consenso por coisas que eu já tinha aprendido durante a semana e aplicando com muita leveza, porque eu sempre tive comércios, mas eu fui cabeleireira, fui dona de confecção de roupa, mas nesse nível de venda, assim, é a primeira vez, então eu nem tenho todo esse refinamento que esse livro tem, mas eu vou aprender, porque eu sou ensinável, e você acha que é bacana, que eu tenho estabelecido a responsabilidade para o cliente, quanto que ele pode investir nele nos próximos seis meses, nos próximos, novo, aqui eu estou trabalhando com parcelamento de cinco vezes, para ele fazer um plano de 90 dias, né? Para ele estabelecer quanto que ele pode investir nele, para mim poder realmente estar montando um planejamento para ele. Você acha que é bacana eu estar aplicando dessa maneira, tem uma outra forma melhor de se fazer, depois de já ter mostrado para o cliente que eu tenho como ele conquistar o sonho dele, né? Olha, é sensacional isso aí que você faz, por isso que é bom as perguntas, porque eu faço isso aí direto. Você está entendendo? Eu, 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 quando eu fecho o plano de 90 dias, eu não fecho o plano de 90 dias com uma montoeira de produtos. Eu fecho o plano de 90 dias basicamente com o quê? Com shake, com chá, com nutreve e com proteína. Porque o kit fica, ah, magrão, mas então, você não vende cálcio, você não vende multivitaminas, cara, se a gente vai ficar com um cliente três meses, seis meses, nove meses, dois meses, cara, tem tanta possibilidade de você, na primeira pesagem que você vai fazer, para ele baixar a visceral, você encaixa o ômega 3, os multivitaminas, depois você encaixa o NRG, depois você encaixa mais ex, depois você encaixa o produto de pele, tem as indicações, tem os resultados, tem os vídeos que eu peço para a pessoa, eu todo dia boto no meu status, no meu Instagram, vídeos de pessoas falando o meu nome, olha, eu estou usando os produtos da Herbalife há tantos dias, estou sendo cuidada pelo Magno e perdi tantos quilos, um videozinho rapidinho que eu ponho no meu Instagram com a pessoa, isso é sensacional, e você diluir a refeição dele, eu sempre faço o seguinte, quanto custa o seu café da manhã em casa ou na rua? E a pessoa me relata quanto custa, eu falo, um café da manhã na rua, valor X, se for em casa, se for um café da manhã saudável, tem que ter queijo, tem que ter um iogurte, tem que ter isso, quanto que seria um café da manhã? Eu relato e pergunto, relato e pergunto, e quando a pessoa fala assim, não, mas eu tomo na rua, é um café com pão com manteiga, um pão de queijo, aí eu pago 5, 6 reais, por exemplo, eu falo assim, top, aí eu trago muito a situação para mim também, eu falo, eu também já fiz muito isso, eu também já aconteceu isso, por exemplo, no seu caso, perdeu 60 quilos, aí eu mostro a minha foto, por isso que aconteceu isso aqui comigo, essa barriga horrorosa aqui, que eu perdi 31 centímetros de barriga, então quando eu mostro isso, eu falo assim, o que que esse café, eu relato, trago a situação para o meu campo, e falo, o que que esse café da manhã aí, de pão de queijo, café com açúcar, ele vai te levar, daqui um ano, daqui dois, daqui cinco, daqui dez, e aí a pessoa começa a ter consciência, porque hoje em dia, toda hora que você abre uma revista, uma live, está falando de a vida saudável, está falando de alimentação, respondi a sua pergunta? Show de bola, muito obrigada. Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Bem, Michael, é bacana, como você já está vivendo isso aí, automático, essas mensagens, você poderia fazer uma simulação, alguma coisa assim, tipo, você fizeste agora, uns nove mil pontos aí, alguma coisa específica, que você acha que é bem bacana, de uma possível venda, as perguntas aí? Não, na realidade, as perguntas, quando você está fazendo assim, aqui, como eu te falei, que não tem um script, simplesmente eu chego num cliente, aquilo ali, aquele cliente já veio de uma indicação, ou ele me chamou pelo Google, que eu faço um trabalho muito forte no Google, ou pessoas no meio de relacionamento, e pessoas que eu cuido, por exemplo, esses nove mil e quatrocentos pontos, esse mês, ele não saiu mirabolante, é coisa que eu já venho trabalhando, de mais tempo atrás, eu tenho, por exemplo, eu tenho 17, que está na minha lista, que eu olho todos os dias, 17 consultores, que consomem produto, mesmo que seja pouquinho, todo mês, que é consultor, e de cliente premium, porque na realidade, o que nós, o nosso espaço dá em média de 30, 45 pessoas, todos os dias, e na realidade, essa semana, a gente olhando, a minha esposa fez uma compra de dois mil e poucos pontos, não vou lembrar quantos pontos aqui, o restante foi tudo de cliente premium e consultores, então é o seguinte, quando a gente chega até a casa da pessoa, eu já chego com a máquina, agora, muita gente pode pensar assim, Magno, eu não tenho a máquina, tem aquela autoavaliação, que a gente manda, para fazer com as pessoas de longe, aquilo é sensacional, aquilo vai te dar um resultado, top também, quando a pessoa relata lá, o que ela come, o que ela faz, o que ela não faz, porque eu faço muita apresentação assim, por vídeo também, fora de BH, então, o lance, é você, sempre, o Elson, sempre, fazer perguntas, quando você faz perguntas, fica muito simples, do desenrolar, é por isso que eu até falei isso com o Ingo, que não tem um roteirozinho ali, o roteiro tem, em cima, das quatro perguntas, que a pessoa dá uma escorregada para cá, você encaixa aqui, só através de perguntas, é porque não existe um roteiro, existe um conceito, não é? Exatamente, porque se você, se você, ficar muito, não, Magrão, faz aí agora, aí, a pessoa, quando ela chegar, no cliente dela, qualquer desvio que acontecer, ela fala, nossa, não deu certo, não dá certo, então, as perguntas, as perguntas, elas, é só você saber, que a solução está ali, o problema, você expõe, a implicação é você agravar o problema, é torcer a faca, e esse aí, você tem que torcer a faca mesmo, você tem que tirar um tempo, para torcer a faca, porque aí, vem a, 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 a necessidade, que é o fechamento, cara, mas fica tão simples, você fechar, simples, e o fechamento, um, um detalhe muito importante, que nós temos que ter um entendimento, é não, ter, receio, que eu ia colocar uma palavra, um pouco mais forte, que é medo, não ter receio, de apresentar o plano, de 12 meses, de 9 meses, 6 meses, e fatiando, até chegar no plano 90 dias, como eu falei, através, o que que foi, por exemplo, as pessoas que eu, esse mês eu fechei 3 pessoas, de mil pontos, o que que foi, a minha, implicação, para que a pessoa, fechasse, os mil pontos, que a pessoa que já vem acumulando, e obviamente a pessoa fecha mil pontos, para você, especificamente para uso, ela tem um cartão, ela tem uma condição financeira, um pouco melhor, então, o que que foi, o valor que eu entreguei para a pessoa, ela sair dos 42%, ter 50%, e eu ainda, fazer um trabalho com a lista dela, ela me indicasse ali, algumas pessoas, que eu iria abrir um grupo com ela, do meio de relacionamento dela, que os produtos dela, iam sair gratuitos, eu falo, você já é apaixonado com os produtos, você já pensou, em seus produtos, sair gratuito, as suas cartelas lá no espaço, sair gratuita, pensa nisso, a pessoa viaja, fala, Magrão, eu vou fazer isso, então, esse é o detalhe, o seguinte, a única coisa que a gente tem que fazer, é fazer, fazer, em cima desses detalhes aí, é muito importante. Show, galera, muito bacana o dia de hoje aqui, né? Como é que é? Oi, é o Fine Shaper, o programa que tu manda aí, quando a pessoa é de outro estado, em outra cidade, eu não mando, eu não uso ele, porque, eu vou te falar o seguinte, tá? Eu estou com a minha cabeça muito aberta, para novos conhecimentos, eu não tive habilidade, para trabalhar com aquele negócio, por causa de, eu estou com a cabeça aberta, para internet, para conhecimento, para muita coisa, eu mando uma basicona, que tem muitas pessoas, que não usa ele, e não está perto, eu vou botar ela no grupo ali, aliás, eu mando para o Igor, alguém, quem quiser, pede o Igor, porque, às vezes, eu colocar lá no grupo lá, não sei se o Igor vai autorizar, colocar lá no grupo. mas coloca, você é um dos prefeitos, da parada aqui, meu irmão, você não tem essa gostosa. Eu vou colocá-la no grupo aí, assim que a gente terminar, porque ela é muito simples, a pessoa te relata o que ela faz, se ela toma refrigerante, se ela toma água, se ela come isso, se ela faz aquilo, se ela toma café da manhã, se ela não toma, se ela almoça, se ela come carboidrato, aquilo ali já te dá um relato assim, por isso que você está assim, entendeu? inclusive eu quero que você coloque isso, coloque o link do resumo, e já coloque, se ela se ela tiver no minuto 26 ou 24, não sei qual que você falou aí, que já cai direto. Eu sou tão viciado nele, que é do 26 ao 29. Perfeito. E, gente, muito bacana hoje, o bom que é o seguinte, hoje é um feriadão, então, é como se hoje fosse o domingo, e o domingo é o dia que eu gosto de ir à tarde, no domingo à tarde, já meio que planejar a semana e tudo, não sei quem gosta de fazer isso, então acho que vai ser muito bom a gente adaptar essa técnica, porque eu acho que a gente tem que evoluir para esse conceito, para tudo, para os nossos relacionamentos, para o nosso negócio, não somente fechar também na parte de venda, mas também na parte do negócio, que é aquilo que a gente mais precisa, e na realidade, quando o Magno falou assim, de você, falar, mostrar os problemas que a pessoa vai ter, porque tem muita gente que não sabe qual o problema, quais as implicações, o nome é implicação, eu queria falar, quais as implicações que essa pessoa vai ter ao longo da vida, em diversas áreas na vida dela, se ela não mudar o comportamento dela, isso nas duas áreas, tanto naquilo que a gente vende, nos benefícios do produto, na solução, na vida das pessoas com benefícios dos produtos, quanto a solução dos benefícios do negócio. E hoje aqui, tem uma pessoa aqui, que eu queria que ela fizesse um comentário com a gente aqui, uma grande amiga minha, parceiro, ela também é uma das referências da Herbalife, aqui no nosso segmento, ela está aqui, ela está lá na caminha dela, no quartinho dela, então nós só vamos escutar a voz dela, mas vai ter gente, quando escutar a voz dela aqui, já vai saber, já vai sair um sorriso no rosto, porque o Brasil inteiro adora ela, né, ela ama, nós adoramos ela. Então, eu estou com você, minha querida, Cláudia Gadelha, Bom dia, Igor, bom dia, gente, é um prazer estar com vocês aqui, né, eu sou, adoro o treinamento, meus filhos falam assim, cadê a mamãe? pode procurar uma reunião online aí, que ela está lá, né, então eu adoro, adoro mesmo, e eu estou passando só para parabenizar vocês, né, por estarem aqui às seis da manhã, no feriado, eu poderia estar fazendo qualquer coisa, eu amo acordar cedo, amo acordar cedo, e o milagre da manhã, ele fez total diferença na minha vida, essa técnica do milagre da manhã, ela fez total diferença, então é como um checklist que eu faço pela manhã, né, primeiro conversar com Deus, depois conversar comigo mesmo, né, conversar com mente pensante, que é o momento da minha leitura, e depois desço para fazer atividade física, né, porque, ah, eu não sou aquela pessoa fit, mas a gente tem que se movimentar, né, eu estava vendo aqui, o quão poderoso é, é a questão da leitura, gente, com a pandemia, ficamos todos reclusos, e a gente começou a adotar também essa técnica do grupo de foco em cima da leitura, porque todo mundo aqui que tem pelo menos três meses de Herbalife sabe vender e recrutar, e o porquê não fazer isso tem a ver com as coisas que temos internamente, e o que eu mais amo da leitura é porque é alguém que vai te dizer algumas verdades que só você sabe quais são aquele cadeado que está fechado, e o desenvolvimento pessoal, ele vai abrindo essas chaves, já se passaram oito meses, e nesses oito meses o nosso grupo de foco leu doze livros, aonde é que faríamos isso? Agora o resultado disso, gente, não veio no primeiro mês, não veio no segundo, algumas coisas começaram a brotar no terceiro, e o mais incrível hoje, gente, é que eu vejo pessoas com desenvolvimento acima da meta, eu olho para essas pessoas que começaram esse projeto, eu quase não as reconheço, eu posso citar aqui a história de uma pessoa do meu grupo, chamada Maria Noronha, essa menina há três anos não era ativa, há três anos, ela já tem doze anos de Herbalife, há três anos ela não era ativa, por conta de uma poção de âncoras, problemas que vão ali no dia a dia, e ela foi sendo consumida, e depois da questão do grupo de foco com o desenvolvimento pessoal, gente, essa menina, desde o terceiro mês de pandemia, ela vem sendo ativa, e agora está na briga para 10 mil pontos, olha que louco, como isso é possível? é porque todas as nossas fortalezas, o nosso gigante está interno, e o grupo de foco, através dessa leitura de desenvolvimento, ele apenas desperta o melhor que cada um tem, então continuem, parabéns, Magno, parabéns, parabéns, eu já fiquei louco para você falar do meu grupo de foco, louco, louco, nem sei se é possível, eu adorei, adorei mesmo, eu fico aqui ouvindo, atentamente, e anotando, e passando para parabenizar vocês, continuem, que isso vai dar um resultado imenso. Oi, Igor, meu querido, fala aí, Magno. Pegando um gancho que a Cláudia falou aí, é muito importante o seguinte, eu sempre falo isso, todas as vezes eu vou falar isso, porque senão nós vamos nos transformar em obesidade cerebral, não adianta a gente, lá no início, lemos o Pai Rico, Pai Pobre, aí vai lá e não aplica o que a gente aprendeu lá, a gente leu lá o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, porque senão eu chego para o Igor e falo assim, vamos falar eu e você aqui, que a gente tem um carinho, um amor muito grande um pelo outro, eu sei disso, eu chego para o Igor e falo assim, e o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Aí você fala assim, Magrão já li. Igor, e o Espincel? Magrão já li. Igor, e o Poder da Ação, do Paulo Vieira? Magrão já li. E o Poder do Subconheciente? Magrão já li. Aí eu converso com o Igor, em cinco minutos eu vejo que ele não está aplicando o Pai Rico e Pai Pobre, ele não está aplicando o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele não está aplicando o Espincel, porque ele não está vendendo nada, e ele não está aplicando nada. Aí a gente lê um livro, 10, 20, 50, 100, 200 livros, e a gente não aplica nada. O livro, a gente tem que pegar três itens, três itens, três itens do livro que a gente leu, e a gente tem que aplicar um imediatamente. Esse livro Espincel aqui, a primeira apresentação que a pessoa for fazer hoje, ou individual, ou por vídeo, ou presencial, ela tem que aplicar as quatro letras, as quatro lá, o SPIN, ela tem que aplicar, porque se não aplicar, vai ser só mais um livro que passou aqui pela nossa manhã. Parabéns, parabéns, Magno. Olha só, e o mais bacana é que esses livros, quando você tira uma coisa para colocar em praga, isso vira, o conhecimento vira aprendizado, aprendizado, o conhecimento só vai virar aprendizado quando você coloca em prática. Olha, eu li um livro chamado A Teoria da Produtividade, né? E eu aprendi uma coisa que me levou para a minha vida, principalmente nessa época de pandemia, que ficou todo mundo como, e aí, como é que vai ser? Olha só, uma das técnicas deles lá, ele fala o quê? O que você está pensando agora? Você pode resolver? Se a resposta for não, relaxa. Olha, isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Qualquer coisa que me atormente, à noite, se eu ficar pensando, vem logo a pergunta. O nome do livro é Produtividade para quem quer ter tempo, porque muitas das vezes, você está preocupada, acorda na noite, e aí eu pergunto, eu posso resolver isso agora? Se a resposta for não, relaxa. E isso eu aplico durante o dia inteiro. Ah, alguma coisa que está me atormentando, eu posso resolver isso agora? Não. Então, vamos seguindo aqui. Então, gente, é incrível, mas realmente, o conhecimento só vai virar aprendizado quando é colocado em prática. e o que eu adoro no livro é um cara falando algo que talvez você não teria coragem de falar para alguém e ele vai bem na sua ferida e ali ele pode tratar, né? E esse debate é muito bacana que cada um fala e se liberta daquilo que está lhe atrapalhando e muitas das vezes a gente não tem coragem de falar e nem sabe que tem aquilo, né? Parabéns, gente. Parabéns mesmo. Parabéns mesmo. A gente teve a oportunidade de ler 12 livros. Os últimos que a gente leu aqui é que, na verdade, a gente não leu. A gente fez um estudo, né? Faz um estudo porque a gente debate. O debate, ele é outra forma de aprendizado, né? Muito. Parabéns, gente. Parabéns. Um ótimo dia aí. Não apareça na cama que eu estou de pijama. Não, já sei, né? E a gente não pode esquecer nunca, galera. Não tem aquela pirâmide, de não sei o que lá das contas lá, que é do aprendizado, não tem? Quando você lê uma coisa, escuta, é outra, não sei o que, não sei o que lá. E a maior forma de você assimilar o conhecimento é quando você é externa, né? Quando você ensina, quando você fala para outras pessoas. Então, por mais que você está aqui dentro do grupinho aqui, caladinho, entendeu? Eu vejo, Magno, uma coisa, por exemplo, do spin-selling, né? Que talvez trava as pessoas... Ai, caiu o tanque. Quase que trava as pessoas é a questão de fazer perguntas. E eu remeto isso lá na infância da pessoa. Uma pessoa que tomou muito não na vida dela, enquanto ela não ressignifica isso, ela não tem coragem de perguntar para as pessoas porque ela vai tomar não. Porque muitas das coisas, os bloqueios, os principais bloqueios que as pessoas têm, ou é na infância, ou foi algum relacionamento abusivo que essa pessoa teve, que a cicatriz está aberta ainda. Então, eu vejo que tem pessoas que são tímidas, são pessoas que não perguntam, é porque sempre na vida tomou não, 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 de pai, de mãe, de tudo, só que ela não ressignificou essa parte ainda. E aí é por isso que as pessoas travam. Então, às vezes, você está aqui dentro, aqui hoje, olhe para mim, mesmo você fechadinho aí, você está no seu pijaminha, olha para mim. É muito melhor você aprender algo entre amigos, entre uma comunidade, onde você se sente segura, do que você ir para o campo de batalha. O campo de batalha que eu falo é que saia de casa, e é o campo de batalha, entendeu? Então, por exemplo, você aqui, quando você abre, você fala alguma coisa, nem que seja para, oi, obrigado, agradecer, eu entendo. Isso dentro de você está quebrando, está quebrando um negócio gigantesco lá atrás. Porque às vezes você olha para a gente falando aqui, já nasceu falando. Não, eu com 16 anos, eu fiz terapia, porque eu tinha vergonha de falar até com meu pai. Entendeu? E algumas pessoas chaves na minha vida foram as pessoas que me moldaram para eu ser cara de pau do jeito que eu sou hoje. Eu falo com qualquer pessoa, eu não tenho medo, eu não tenho medo de ninguém. Se você botar qualquer pessoa, eu vou lá perguntar. Entendeu? Então, você aqui dentro, use isso aqui, certo? Use esse grupo, você que está aqui dentro aqui, para falar. Entendeu? Para falar, ah, Igor, eu estou no YouTube, escreva. Entendeu? Escreva. Se você está no YouTube, escreva. Se você está pelo Zoom, fale, porque isso começa a tratar, a liberar, porque você sabe. E isso é bíblico. Vergonha, timidez, isso não é coisa de Deus, não, meu filho. Isso é coisa do bichinho, ah, entendeu? Você já viu uma criança com vergonha? Não existe. Criança tímida, criança com vergonha. Criança é rasgado. E sempre você atende as características de criança, que é realmente a nossa característica. Mais alguém que está hoje aqui? Igor. Oi. Deixa eu só completar o que você falou aí. Gente, o não a gente já tem, né? Sempre disseram para a gente, você já tem o não. Sabe o que é legal aqui nesse grupo? Esse é o grupo do sim. Aqui a gente recebe as informações, aqui a gente pode, a gente sabe que a gente pode colocar em prática. Então, assim, se você chegar aqui e você tiver, nem que seja para fazer o que o Igor falou agora. Gente, valeu estar aqui com vocês. Não é minha área, mas eu estou aprendendo muito. já vai valer a pena, tá? Bota o rostinho mesmo, abre a câmera. Ah, eu não abro a câmera porque eu tenho vergonha. Deixa a vergonha, minha gente, deixa a vergonha. Cada vez que eu falo aqui, meu coração bate aqui na minha garganta, mas eu digo, eu tenho que enfrentar. Eu estou saindo de dois anos, calada. Então, bota para fora, viu? Bom dia. Passe um ótimo dia. Isso aí. Esse é fatal, né? Ô, Ô, Oi. Já que hoje é feriado, eu vou deixar, são coisas que eu faço no meu dia a dia, tá? E eu falo assim, Magrão, você faz tudo isso? Eu nunca vou vir em uma câmera ou num treinamento presencial que eu não faço. Vou deixar quatro perguntas aqui para as pessoas fazer uma análise depois. Eu tenho essas perguntas anotadas porque isso faz barra de treinamento, mas eu faço isso direto na minha vida. Primeira pergunta, o que você está fazendo que você tem que parar de fazer? Segunda pergunta, o que você não está fazendo que você tem que começar a fazer? Terceira pergunta, o que você está fazendo que você tem que colocar pressão? E a última é na hora que você deita. Colocou a cabeça no travesseiro. O que eu fiz hoje me aproximou ou me distanciou do meu propósito? Eu faço isso todos os dias, Igor. Todos os dias. Obviamente, eu sou ser humano, sou cheio de defeitos, tem muito o que aprender, tem muito o que aprender com todas as pessoas que estão aqui dentro, mas quando a gente faz essas perguntas para a gente, a nossa vida dá uma virada. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Hoje foi um feriadão, o povo esticou hoje aqui, pode esticar. Eu nunca vi isso, feriado, o povo quer acabar os treinos, logo para curtir. Aqui não, se deixar, vai embora, o povo é diferenciado. Eu queria ficar lá. Eu vou te mostrar, Igor. Deixa a Líria falar, depois você fala. Vou te mostrar só o que está me esperando aqui, Igor. Cadê, Igor? Aí, eu já pulei. Não tem que falar, Magno. Eu já fui aí já, já comi o piquei aí, fera. Pode ir, Líria. Então, bom dia para todo mundo. Eu sou Líria, estou aqui hoje no interior do interior, mas está chovendo, então tem que ficar quietinha aqui do lado de dentro. ouvindo tudo isso, ouvindo tudo isso, uma das coisas que eu penso que é muito importante é naquele primeiro momento que a gente chegou ali perto da pessoa, que a gente está fazendo o rapó, abrindo aquele sorriso, que a gente busque encontrar confiança. Uma das coisas que todo mundo está falando aí é que a gente precisa ser intencional, o que eu quero quando eu estou fazendo ali aquele encontro com a pessoa e quanto mais verdadeira eu for, quanto mais eu deixar claro para essa pessoa que a minha intenção é mudar a vida dela realmente, é transformar o que ela está sentindo em algo que pode ser melhorado, em algo que pode ser desbloqueado, ela se solta. E quando a gente faz as perguntas, a psicologia de Jesus ela era de perguntas, a gente tem que ver o que está por trás daquelas respostas. E quando a gente vai aprofundando, é como se eu estivesse descascando uma cebola. Eu fiz a primeira pergunta, eu tirei a primeira casca. Eu fiz a segunda, mas por que você quer? Por que você está buscando? Por que você quer emagrecer? Eu tiro a segunda casca. Às vezes a terceira pergunta é que vai vir uma próxima casca retirada e quando a gente chega na real situação, não é porque ela quer vestir uma roupa, mas não é porque ela já não consegue mais ficar sem roupa ali na frente do seu marido. Então, quando a gente tem essa intenção, a gente precisa encontrar o que está implícito, o que está guardado lá naquele fundinho e que é realmente a dor da pessoa. Qual que é essa dor real? Então, quando a gente se mostra pronto a estar junto, a ajudar, essa confiança cresce e essa intencionalidade, acredito que seja muito importante para ela poder entender. E uma coisa importante, eu não tenho o não. O não, eu já tenho o não. Eu sempre tenho o sim. O não, eu só vou ter quando eu não quiser, quando eu não quero fazer uma determinada coisa. então, a gente também trabalhar esse pensamento que sempre vai ser sim. Desde que eu saiba fazer a coisa certa, desde que eu estabeleço uma relação de confiança e desde que eu cumpra todos os compromissos que eu fiz com aquela pessoa ali naquele momento que eu sentei à sua frente e falei, eu posso te ajudar. Era um pouquinho do que eu queria falar hoje. Show! mais alguém para a gente finalizar aqui? Alguém que quer contribuir? Se quiser, só clica logo no de mute ali. Pronto, Marcos, diga o que você queria falar. Você interrompeu a Lilia. Não, eu queria mostrar mesmo o que está me esperando ali, hoje. Entendi, bonita. Muito bem. Então, vamos agora tirar nossa fotinha aqui. Vamos tirar nossa fotinha para colocar. Tá bom? Então, vamos falar 3, 2, 1, dê um sorriso lindo e depois vamos tirar da segunda telinha, ok? Então, vamos lá. Primeiro, 3, 2, 1. Deixa eu colocar no grupo que a gente já tira da segunda telinha. deixa eu ir embora aqui. Primeiro, coloquei. Agora, vamos voltar de novo. Sorria você. 3, 2, 1. Show, galera. Muito obrigado. Realmente, para a gente ter coisas diferentes, temos que nos tornar pessoas diferentes. No feriadão, ontem, só para você ter ideia, ontem eu voltando de um culto, né? passamos em frente a uma casa de show e estava fazendo curva, curva de gente assim, né? Porque como se fosse o domingo, era como se fosse o sábado para a galera, né? É como se fosse dois sabadão. E ter a gente aqui hoje de manhã cedo aqui na alta, preparado a absorver, realmente, se considere que fazemos parte dos 2%, né? Da galera do Pleno Terra. Parabéns a todos. Vamos aproveitar, curtir, descansar, planejar, namorar, o tec...